Eu acho que com os oito anos eu falei pra minha mãe que eu queria um videogame. Eu tinha visto um colega jogando um Superstar Soccer na casa dele, no Super Nintendo, e aí eu falei, pô, quero jogar isso. E o Rainbow Six, na verdade, ele não me atraiu logo de cara. Pelo contrário, ele me causou um incômodo muito grande. Eu achava um jogo muito difícil, assim. E aí, com o tempo, eu fui entendendo o quanto aquele jogo era completo, sabe? Era diferente de tudo que eu tinha jogado. Então, você não nasce, morre, nasce, morre. Então, eu comecei a entender e comecei a gostar muito. Aí, me apaixonei pela narração. E o jogo que eu mais jogo no Xbox é o Rainbow Six. Aí, surge um concurso de narração com o Rainbow Six. Eu falei, não é possível. Fui pra BGS, é a primeira vez. E aí, tinha uma cosplay de caveira lá. E aí, eu lembro que tinha um objetivo de alguém tentar fazer a caveira rir, porque ela é muito brava. Aí, eu lembro que eu fui contar uma piada pra ela, tentar, né? Fazer ela rir, rapaz. Ela nem esboçou a reação, assim. E aí, eu falei, não acredito, cara. Aí, lá no meio da BGS, tive que pagar vários. Nem aguento fazer isso, mas tive que fazer. Porque ela tá, vai, desce, desce agora. Eu falei, ai, meu Deus. Então, eu tive um momento do Rainbow Six que eu jogava todos os dias. Eu trabalhava, ali um momento, quando eu chegava, meu momento de relaxar era jogar Rainbow Six. Acho que foi em 2016. Então, já tinha lançado a Frost e o Buck recentemente. Eu gosto da Frost na defesa e gosto muito do Slash no ataque. Então, der pra quebrar tudo ali, eu acho que ajuda bastante o time a conseguir objetivo, assim. Então, eu gosto muito dos dois. Ah, mapa eu gostava também muito de base. Residência, curtia muito. Gosto do Yacht. Gosto dos mais antigos mesmo. O Look for a Caster, ele é uma oportunidade que a gente tem de mostrar a importância do Rainbow Six, dos games na nossa vida, né? Eu acho que a gente sofre muito preconceito por gostar de videogame. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de estar aqui. A gente tem que mostrar que a gente tem responsabilidade, que a gente sabe dividir a nossa vida entre jogo, lazer, trabalho, faculdade e outras coisas. Já que a gente tem metade de mulher jogando, metade de homens, por que a gente não tem uma mulher também pra representar? E falar, caraca, tem uma mulher ali também narrando, tem uma mulher ali no final do Brasileirão. Que legal. Então, eu acho que é isso. É ocupar espaço mesmo. Um espaço que a gente precisa ainda caminhar passos lentos, mas que a gente precisa chegar.